vocês já viram como tarrafeia de cima de um barco pesca de tarrafa na jureia vamos lá vamos ver se nós conseguimos demonstrar vamos ver se nós conseguimos jogar a tarrafa de cima de um barco na jureia ver se pega algum peixinho gostoso o lugar é bom o lugar é gostoso e o peixe também vamos lá prontinho agora é hora de recolher vamos recolher vamos ver qual foi o resultado um peixinho pequenininho uma vivoquinha mas é um peixinho veio um peixinho poderia ter sido um peixão agora vamos só nas mãos sem usar de colocar a tarrafa na boca vamos lá 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 vamos para a próxima vamos para a próxima